Lara Croft Tomb Raider, galera, está vindo para o Nintendo Switch, pelo menos é o que diz os rumores. Eu sou o Lipe e você está no canal Minuto Divertido Games, uma nova opção para você que a Nintendo está acompanhando. E galera, é isso mesmo, rumores estão rolando aí na internet dizendo que dois jogos da franquia Lara Croft estão vindo para o Nintendo Switch. Um desses jogos eu até já joguei no Xbox e eu vou falar sobre cada um desses jogos para você hoje. Se você está chegando aqui pela primeira vez, aproveite e se inscreva aqui no canal, galera. Aqui nós trazemos conteúdos de segunda a sexta-feira totalmente voltado para o mundo Nintendo. Tenho certeza que você, nintendista, vai amar nossos conteúdos. Então vamos sem mais delongas para saber quais são esses jogos da franquia Lara Croft vindo para o Nintendo Switch. Bora lá! Bom, galera, é uma matéria que eu trago pelo site Adrenalines, escrita por Felipe Guguelmi, que diz o seguinte ESRB classifica a The Lara Croft Tomb Raider Collection para o Nintendo Switch. Lara Croft and the Guardian of the Light e Lara Croft and the Temple of Osiris devem chegar em breve ao portátil da Nintendo. Um novo registro, galera, no site ESRB mostra que a série Tomb Raider pode fazer em breve sua estreia no Nintendo Switch. Segundo os dados publicados pelo órgão classificador, a The Lara Croft Collection vai reunir duas aventuras da exploradora que viaja pelo mundo buscando por artefatos raros e provocando destruição. Essa é uma coleção de dois jogos de ação e aventura nos quais jogadores ajudam Lara Croft e seus aliados a procurar por artefatos para parar deuses anciões de destruir o mundo, afirma a ESRB. A descrição dá fortes indícios de que os games que vão chegar ao portátil são Lara Croft and the Guardian of Light e Lara Croft and the Temple of Osiris, lançados em 2010 e 2014, respectivamente. O elenco que deixa isso mais claro é o fato de que The Lara Croft e Tomb Raider Collection vai ser focado por jogos com perspectiva 3.4, que se tornou a marca dos dois jogos, que no caso, galera, aqueles tipos de jogos de MMO, tá bom? Ambos foram desenvolvidos pela Crystal Diamondics e permite tanto usar a protagonista da série quanto novos aliados, que podem usar desde rifles e metralhadoras até lanças e outros armamentos fantasiosos. E The Lara Croft Collection, galera, não deve demorar muito para chegar. A obtenção de uma classificação pela ESRB significa que a nova coletânea da série não deve demorar muito tempo a chegar. A chegada dos dois games para o Nintendo Switch chegou a ser anunciada para acompanhar a comemoração dos 25 anos da franquia, em 2021. No entanto, embora um port tenha sido confirmado, a mudança de direção da Crystal Diamondics trouxe dúvidas sobre o destino da coletânea. E agora, galera, fiquem por dentro sobre a sinopse de cada um desses jogos mencionados, que diz o seguinte, ó. Bom, em Lara Croft and the Guardian of Light, dois mil anos atrás, no antigo México, uma batalha foi travada entre Totec, o Guardião da Luz, e Xolotil, o Guardião das Trevas. O exército de Totec foi derrotado quando Xolotil usou o espelho de fumaça para libertar hordas de criaturas medonhas que lutaram em seu nome. Totec sobreviveu à batalha e encontrou uma maneira de derrotar Xolotil, aprisionando-o no espelho, de fumaça e tornando-se seu guardião imortal na forma de uma estátua de pedra. Nos dias atuais, Lara Croft lê a lenda e tenta encontrar o espelho. Depois de uma longa e perigosa jornada, ela consegue. Ao examinar o espelho, ela é pega de surpresa por um bando de mercenários, liderados pelo Senhor da Guerra Local. Eles a seguiram até o templo. Desconhecendo ou descrente sobre a maldição do espelho, o Senhor da Guerra o tira de Lara. Seu manuseio imprudente do espelho libera Xolotil. A estátua de pedra de Totec ganha vida e avisa Lara de que Xolotek deve ser detido antes do raiar do dia. Já em Lara Croft and the Temple of Osiris, nas profundezas dos desertos do Egito, Lara Croft une forças com o caçador de tesouros rival Carter Bill e os deuses aprisionados Isis e Horus, para derrotar a divindade maligna Sete. Lara e seus companheiros lutam contra os elementos da natureza através de tumbas antigas e devem recuperar os fragmentos de Osiris para impedir que Sete escravize toda a humanidade. E esse então, galera, são os dois jogos aí da franquia Lara Croft que provavelmente vão vir aí para o Nintendo Switch. Esse segundo aí, que é Lara Croft and the Temple of Osiris, eu já cheguei a jogar ele na época no Xbox One e cara, esse jogo é muito legal mesmo, tá? Esses dois jogos são estilo MMO, tá? Que você vê os personagens pela tela de cima e você pode jogar até com quatro jogadores, tá? E também pode jogar multiplayer local ou online. É um jogo bem legal mesmo, cara, que ele expande a franquia, ele é bem bonitinho, ele é bem desenhado e a gameplay dele é bem da hora mesmo. Vamos ficar agora na torcida para que esses jogos venham sim para o Nintendo Switch porque eu tenho certeza que vocês que não conhecem vão se amarrar. Bom, é isso que eu queria trazer para vocês hoje, galera. Aproveita que você chegou até o final desse vídeo e deixa aqui o seu like. Seu like é o combustível para que o YouTube mande esse vídeo para mais entendizes. E aproveita e se inscreva aqui no canal, galera. Eu estou vendo muitas pessoas passarem por aqui. Assistem o vídeo e se esquecem de se inscrever no canal. A sua inscrição é muito importante para a gente e é de graça, pô. Se inscreve aí, nós trazemos conteúdos de segunda a sexta-feira totalmente focados no mundo do Nintendo. Tenho certeza que você, nintendista, vai amar nossos conteúdos. Vou deixar aqui outros vídeos para vocês acompanharem o nosso canal. E fique ligado para o próximo Minuto Divertido Games! Tchau, pessoal!